Iniciando o envelope de origami, vamos pegar essa folha 4 e vamos dobrá-la ao meio, no sentido em pé. Pontinho em cima de pontinha, vamos descendo aos poucos e agora reforçamos a marcação. Vamos abrir, colocar essa linha em pé deitada e linha em cima de linha, dobrando ao meio novamente. Agora vamos abrir essa última dobra, colocar a folha novamente em pé, vamos colocar essa parte aqui, o dedo indicador aqui no meio, vamos fazer metade de um telhadinho de uma casa. Fizemos metade de um telhadinho, vamos levar para frente e vamos fazer aqui embaixo, o dedo indicador no limite da linha e agora reforçamos a marcação. E agora vamos pegar essa linha aqui e levá-la para o meio. Levamos, reforçamos, viramos e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Notem vocês que já existe essa linha, vamos reforçar aqui para trás assim, reforçamos e agora levamos assim, sendo que agora o nosso ponto de referência é o final dessa linha aqui, ou dessa ou dessa ou dessa, vocês pegam como referência. Vamos fazer o seguinte, levantamos, vamos virar assim e vamos marcar aqui, assim no limite. Marcamos, voltamos e agora vamos fazer essa marcação aqui até aparecer essa linha. Fez a marcação, está em cima da linha, vamos ajustar aqui e vamos reforçar muito bem essa marcação. E agora, quando nós virarmos assim, essas duas pontas vão entrar aqui de baixo. Com muito cuidado, levantamos, colocamos uma parte, vou tentar segurar aqui, vou tentar colocar a outra agora, porque quando a gente coloca uma, a outra pode querer sair, mas se botar com cuidado, não vai ter problema. Jogamos aqui, assim, pronto, e encaixamos. Se você sentir a necessidade de botar mais para dentro, assim a dobra, vocês colocam, vamos fechar, reforce a marcação. Aí você vai pegar agora, vai dobrar no limite dessa linha para trás, não é difícil, tá pessoal? É fácil, é prático, marcamos, muito bem marcado. E agora, você vai levantar, vai pegar a cartinha, eu quero dar um recado para vocês, ó. Amo vocês, a cada um dos inscritos, vocês vão abrir assim, vão colocar a cartinha, ou envelope, ou convite, se quiser, coloca um pedaço, um pinguinho de cola e fecha, tá ok pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de envelope. Quem gostou, dá uma curtida, dá uma compartilhada, chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima, valeu!